E agora é o seguinte, olha, voltando pra cá, presta muita atenção, tá? Volta aqui com a minha trilha de polêmica, porque a gente vai falar de um caso, presta muita atenção que um delegado, tem foto do delegado ou da mulher trans? Pronto, linda, né? Uma mulher trans, tá? Aqui é o delegado, aqui é o delegado, cadê? Cadê? Cadê a foto dos dois? Pronto, aqui é o delegado, o delegado Manuel Dias, Manuel Dias, ele é delegado da polícia civil, é da polícia civil, Fábio? Da polícia civil, né? Pronto, pronto. Esse delegado, ele foi absolvido pela justiça das acusações de dirigir minto. Não, é isso mesmo, é. Ele foi absolvido das acusações de dirigir bêbado e estuprar uma miss trans, tá? Ela, pronto, vocês estão vendo as imagens aí, tá? Do que aconteceu. Na época, a miss tinha 23 anos de idade e o crime aconteceu em Goiânia. Segundo a sentença, as provas não foram suficientes para comprovar o crime sexual e a embriaguez ao volante, tá? O Ministério Público, lá do estado de Goiás, informa que vai recorrer da sentença que absorveu o delegado, do Cleiton Manuel Dias, da imputação dos crimes de estupro e de embriaguez ao volante. Para a promotoria, existem provas claras e robustas a respeito da materialidade dos dois delitos, tá? Esse é o delegado, ele foi absolvido. Tem a foto, não, coloca a foto dela sem essa, sem esse, 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 pronto. Linda aí, ó. Miss trans, na época tinha 23 anos, foi estuprada pelo delegado e ele agora foi absolvido pela justiça. E vida que segue. E vida que segue! oya que... Música Música Legenda Adriana Zanotto